Maringá, na região noroeste do Paraná, foi um dos mais de 70 municípios que aderiram à primeira caminhada do meio-dia. Ação realizada no sábado, 22 de julho, dia estadual de combate ao feminicídio no Paraná. O movimento é uma das formas de chamar a atenção da sociedade para a conscientização e luta contra o feminicídio. A importância de atos como esse deve trazer à sociedade a consciência de que isso existe, que a cultura do estupro existe, que o feminicídio existe. Ele é endêmico no país e no mundo. E se não houver leis que combatam isso de uma forma rígida, isso vai continuar. Todas as mulheres e todas as famílias têm que se unir para que acabe com a violência, não só de mulheres brancas, mas as mulheres negras, as indígenas, as periféricas, as mulheres que estão na lavoura, as mulheres que são números e que a gente não quer que sejam números. A mobilização aconteceu na Praça da Catedral Nossa Senhora da Glória, no centro da cidade. A programação em Maringá contou com apresentações culturais de movimentos que lutam por causas femininas. Dezenas de cruzes foram colocadas no gramado. Elas levavam nomes de mulheres para lembrar as mais de 1.400 vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, em especial as 77 mulheres mortas no Paraná. É um dia de trazer a lembrança, de trazer a memória, todas as mulheres vitimizadas pelo feminicídio no estado do Paraná e neste país. E uma ação como essa, ela é muito importante. Nós utilizamos as cruzes, né, que é realmente para impactar com essa imagem e dizer é isso, é isso que o feminicídio faz. Ele mata vidas, ele mata histórias de vida. E que a sociedade, junto com o poder público, com os clubes de serviço, com as igrejas, precisam falar sobre isso e precisam se posicionar para que a gente possa derreduzir esses indicadores que nós temos no estado e no país. Ao meio dia, as pessoas saíram encaminhadas pelo entorno da igreja, carregando faixas e cartazes em homenagem às vítimas e pedindo pelo fim do feminicídio. feminicídio.